Emanuel, tu hoje é um empresário desta ilha, não é? Empresas aí que nunca mais a cara. Sou apesado. Pesado, pesado, um pesado empresário, não é? És um pesado, pesado empresário. Isto estava ali para o tanque do azeite, não é? Como é? Tchau, tchau, galinha. O que é? A galinha voou ou foi? Não. Voou aqui para as doces. Voou para as doces. E ainda cortaste as asas a ela ou não? Não. Ela mantém sempre as asas grandinhas. O que é o tchau, tchau, galinha? Uma boa pergunta. É um café. É um café? Se for umas refeições, vai-te uma galinha frita à mala da tia Rita. Da tia Rita? E pá, até ri, meu. Pô, meteste a tia Rita para ser frita ou é ela frita que deu a tia Rita? Não, vai ser parecido a cada... É? Vai ser parecido. É? A tia Rita existe mesmo, hein? Existia, mas já morrou. Já? E ela deixou a receita? É que a cozinheira que vai vir para aqui tem a receita da tia Rita, hein? Vais ter prato de dia aqui ou não? Vais ter prato de dia aqui ou não? Vais ter prato de dia, já está a tia. Já está a tia. Prato de dia, sábados, consortes, quanto para o coronavírus. Agora, a tia Rita para ser frita e dessa vez é mesmo. Esta é Jericho também. Mas não te deixo o torcimento para o horário da portura. 7 da manhã até tem gente. Ah, até vê não é? Até tem gente. Juntas aqui uma maltazinha aqui num georrezeite, não é? As boas cartas. Alguns não gostam de aparecer ainda. Esse aqui é. É porque as mulheres não sabem que elas estão aqui. Mas não há problema. A gente caça só a parte de trás. O pior é se elas conhecem os braços para a parte de trás, não é? Conhecem tudo. Conhecem. Eita desgraça, Caneco. O teu pai também vai dando um pão aqui, não é? Ah, vai dando as cartas. Olha o que é costurinho. Isto é malta difícil de esguar ou mais ou menos? Não, isto é fácil. É fácil, não é? Isto é para mim a caixa. Por isso é que é de chato chá ao galinha. E já percebi. Ah, tem tudo a ver com a galinha. A canja, a galinha frita, não? Exatamente, é de tudo a ver com a galinha frita, não é? É mesmo assim. Faz-se parte do dia. Olha, Manuel, o prato do dia que é de segunda a sexta ou todos os dias? Todos os dias, foi ao domingo. Ao domingo tu estás aberto, mas não há prato do dia. Não. O que é que serve a tu de vidas, de café? Vidas, cafés, petiscos. E mariscos? Não. O marisco vai até já, até veio uns bacalhéus. Foi. O que é que te leva a passar de Angra aqui para as 12 a tirar a galinha? Como aqui as condições são mulheres, um espaço. Mas também nas 12 não via assim mesmo. Havia poucas opções. Tínhamos ali o Valadão, pronto. Já fechou também. Já fechou. Ias lá também regularmente, que é mesmo assim. Muito bem. Fazia-se umas cantorias lá. Um jogo ao domingo. É verdade. Estavas para ter uma cantoria aqui, mas fica a viada, não é? Fica a viada para 18 de abril. De abril. A ver se as condições de contingência ainda se mantém, que é mesmo assim. Seria, neste momento, seria o Desil e o Esteves, era? Desil e o Esteves e o Vasco para cantar umas velhinhas. Para animar aqui a malta. À noite, qual é a tua intenção de fazer deste espaço aqui, por exemplo, aos fins de semana à noite? Fades, vai ter variedades. Vai ter fades. Já era para ter, ser no dia 21, ainda não sei se vamos cancelar ou não. Era a cantoria agora, depois vai ter um, sempre um ou dois a cantar. O que é que era para ser agora no dia 21, era Fades? Era Fades. Quem é que vinha cá? Era Águia da Lima. Ainda não está, ainda não estou freio. E ele vai dizer que está cancelado. Está cancelado. Vai ser como os jogadores, quando são despedidos, vão saber para a comunicação social, não é? Não, depois não sei. Estou a idade naquela esperança de ter-te a feira a cama curtos. Há quanto tempo é que tu abriste aqui o espaço? De fevereiro. Desde fevereiro, isto já estava assim, a tu deste uma volta mais ou menos à tua maneira? A manhã-fezunha, as mesas são domingões e o resto já estava, estava já... Quem é que o frequenta no instrumento ainda, tens relativamente pouco tempo, quem é que vem aqui ao teu estabelecimento, malta praticamente aqui da freguesia ou já começam a aparecer pessoas? Já no dia do canário aqui, tive muita gente de moçante, de corpessona, de d'angra... Isto fica como nome desta... Isto é caminho de campo de gel, não é? É o canado da igreja. É o canado da igreja. É o canado da igreja, mesmo em frente... Feita a igreja para baixo. Ao lado do centro do dia das duas bebeiras, não é? Como assim. O que é que esperas deste espaço no futuro? Para que isto seja melhor ainda, quando começar a dar conhecimento, quando te puder fazer também publicidade nos hotéis... Isto agora é o convívio, já que travou um bocadinho. Continuas com as tuas violas, a dar aulas de violão? Azoia. Lá em baixo em Angra, não é? Estou a dizer, eu tenho mais uma turma para começar, se querem abrir-la ou mais. Aqui em cima? Lá em Berge. Lá em Berge. Quantos alunos? É quarenta e vinte, é nisso que a gente não sei tocar-nos. Anda muita gente a tocar viola? Bem, mais ou menos? Os monjas... Estou com bom, não é? Eu vou precisar de por outros. Isso é que é. Eles têm meio que... As monjas tocam sozinhas, os dias depois não estão lá, não é? Não, já tem que estar lá. Já tem que estar lá. Pronto, eu pensei que eram tanto bons. O mal deles é treinar pouco. Ok. Estou a perceber. Só vão mesmo no dia das aulas? Sim senhor. Hoje está um dia de sol, tens aqui uma clientela mais ou menos fiel, não é? É, estou bem. Esta meia de dizer que está aqui é fiel, é? É, todos os dias. Todos os dias por semana, não é? Está certo. O senhor Gostinho está a ganhar ou está a perder aí? Estou a ganhar porque eles estão a dizer que é. Aí é, ainda bem. Isso é o quê? A Sueca é? A Sueca. A Sueca. Estou a ganhar dinheiro. Aí é que é né. Não há renúncias aqui, não há? Não, vamos. Não há. Não há. Às vezes? Estou a fazer uma renúncia, foi? Tenta aí. Estou a ajudar ali para passar. Não, não. É para o Google. Sou para o Google 2, aparelhos. É para o Google 2, aparelhos. Essa aí não. Está a correr mal que seja. O espaço está bonzinho aqui ou não? O espaço está bom? Não, 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 não.